A gente começa esta edição falando da primeira sessão extraordinária do ano na Câmara do Rio. Os parlamentares aprovaram projetos e analisaram vetos do Poder Executivo. Na primeira sessão extraordinária do ano, realizada nesta quinta-feira, o Parlamento votou oito vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados pelo Legislativo. Entre os vetos rejeitados estão o que trata da criação do programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer no município, o que institui o programa Paz na Escola e o que inclui no rol de isenções do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a atividade de assessoria esportiva, prestada por professores de educação física e recriação em espaços públicos da cidade e corredores esportivos criados e reconhecidos por lei. Os vereadores também derrubaram o veto ao projeto de lei que prevê a utilização de vagas de estacionamento rotativo para atender emergências em clínicas e hospitais veterinários e o que declara patrimônio cultural de natureza e material o forró no município do Rio de Janeiro. Saudar aqui essa rejeição a esse veto em virtude da importância que o forró tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, um palco enorme para o seu desenvolvimento e também um movimento que tem se valorizado a cada dia. Aprovados em segunda discussão, o projeto de lei que altera a redação do artigo 90 da lei nº 6.435, de 27 de dezembro de 2018. A proposta prevê que maus tratos e crueldade contra animais serão punidos com uma multa no valor de 4 mil reais por cada animal vitimado e perda da guarda. O valor da multa dobrará caso o agressor seja o tutor do animal. E também aprovado o projeto que institui pontos de apoio no período de carnaval de rua e demais eventos públicos de grandes proporções. Na sequência dos trabalhos, os parlamentares também aprovaram projetos em primeira discussão, entre eles o que prevê a instalação de sistema de emergência em banheiros públicos de uso coletivo para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. É um projeto de extrema importância, porque muitas vezes a pessoa com deficiência está dentro do banheiro, pode sentir um mausíno, qualquer coisa. Então, assim, é de extrema importância para que a gente realmente tenha uma cidade, inclusive. Também aprovado em primeira discussão, o projeto de lei que cria a carteira de identificação do autista para a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista. A carteira será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico. Legenda Adriana Zanotto